Nós vamos viajar um foguete pilotar Através do céu, mini astais Pode vir com a gente descobrir Tantas coisas mais, mini astais Contagem regressiva, podem contar Cinco, quatro, três, dois, um Todos pro foguete, vamos armar Nós vamos viajar um foguete pilotar Através do céu, mini astais Pode vir com a gente descobrir Tantas coisas mais, mini astais Vai ser demais Mini astais, mais de você Mini astais, sim Preparem-se, é agora! Agora!